A vereadora e presidente da Câmara, vereadora Ângela, falou que quem doou as televisões foram vocês. E ela precisa te explicar então, não sou eu. O senhor continua negando? Não, não é negando. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Não foi nenhum parente, uma indicação de vocês? Não, nenhuma indicação, nenhum parente. Nada. O senhor desconhece aquelas TVs? E olha só, o mistério das TVs de plasma continua aqui na Câmara. É assunto no dia a dia. Quem doou as TVs de plasma para a Câmara Municipal? É o assunto do dia a dia na Câmara que está em recesso. Vereadora Ângela, falou que quem doou as televisões foram vocês. Eu acho que ela precisa te explicar então, não sou eu. Mas se não foi o CIP, quem foi? Porque o mistério é de quem foi, né? Não, a CIP foi do Dr. Rubens, quem doou os televisores. Folha BR, o mistério da TV de plasma continua. Olha só, uma TV de plasma, que na verdade são três TVs, né? Que tem mais aquelas TVs ali, olha só. Essa daqui e aquela ali. O mistério continua. Menina, vocês viram quando chegou aqui essas TVs? Eu, quando eu comecei a preparar, já estava aí. Ah, quando você entrou as TVs já estavam aí. E você, jovem? Era o horário de almoço. Era o horário de almoço? Era o Carol que estava no horário. Hã? Era o Carol que tinha entrado. Ah, tá. Então vocês não viram quem trouxe essas TVs? A gente já viu, já estava no horário. Já estava? Ah, tá. O mistério continua. Vereadora Ângela, falou que quem doou as televisões foram vocês. Aí eu acho. E ela precisa de... Estamos aqui com a Carol, funcionária. Carol, o mistério das TVs de plasma. Você estava aqui no dia que trouxeram essa TV? Estava. Estava na recepção, sentada aqui. Tudo que eu vi foi que o Dr. Rubens chegou e logo em seguida foram retiradas as televisões e eu via entrando, né, pelos funcionários da Câmara. Certo. Então o Dr. Rubens que encostou o carro e descarregou essas três TVs de plasma? Exatamente. Você que estava aqui na recepção? Foi o que eu vi na recepção. Lá fora eu não vi, foi o que eu vi quando eu estava aqui. Qual o funcionário da Câmara que ajudou a descarregar? Olha, agora eu não lembro exatamente porque eu não reparei, né? Mas o Dr. Rubens você lembra? Sim. Eu lembro que ele entrou primeiro, pediu para conversar com alguém daqui e logo em seguida depois o pessoal veio ajudar a tirar os televisores. Tudo bem então, obrigado. O comentário está rolando. Mas então, mas vocês como o jornal que gostaria de seriedade tem que apurar os fatos para ficar melhor. E a televisão é de quê? Foi doada, não foi? Foi doada, estou falando. Mas se não foi o CIP quem foi? Porque o mistério é de quem foi, né? Não, o CIP foi do Dr. Rubens, quem doa os televisores. Ô Jonas, não existe o documento? Existe o documento. Então só fala, existe o documento dessas TVs de plasma? Sim, existe o documento. Existe? Uhum. Então, e quando que você vai mostrar para a gente esse documento? Vou passar para o presidente e vai entregar o pessoalmente para você. Certo. E por que que as TVs não tem a plaquinha de patrimônio? Isso porque a gente faz isso aí no inventário, que é o final do ano. Então tem o prazo até dezembro para fazer isso. Tá, mas as três TVs por enquanto não tem a plaquinha de patrimônio. A gente vai colocar. Pelo documento assim, você lembra onde foi comprado essas TVs? Casas Bahia. Casas Bahia? Uhum. Vixe, de onde? Olha, ela tá no documento. Você não lembra assim, não é, Anjão? Não. É que tem bastante Casas Bahia, né? Tudo bem, então. Portanto, olha só. A TV não tem a plaquinha de patrimônio. E o documento a gente só vai ver depois, né? Você vai entregar para a presidente? A gente tá guardando aí. Já faz três dias que a gente tá guardando esse documento. Vamos ver. O mistério continua das TVs de plasma. O que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? Não tem nenhuma doação, doutor. O senhor não doou? O CIP não doou nada pra ninguém. O CIP não pode doar o que não é dela. Certo. Mas nenhum presente assim? O senhor não deu um presente? Nada? Ninguém da empresa? Ninguém da empresa. Não pode. Você não pode pegar dinheiro público de uma entidade filantrópica e dar aleatoriamente. Mas se fosse particularmente o senhor que... Particularmente você dá o que você quiser, o seu dinheiro... Então, mas foi o senhor que doou? Não, não fui eu que doou. Não foi o CIP e nem foi ninguém representante do CIP? Não, não, não. Que doou aquelas televisões? Ninguém. Ninguém. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não.